Música É comigo meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês O vídeo de hoje vai ser um vídeo pra mim muito especial O canal então muito especial Gostaria muito que você assistisse esse vídeo Pra vocês terem ideia, eu tô saindo aqui do Em Boa Esperança, tô saindo aqui do Wagner agora E lá vou na terra daquele menino, vai na frente de moto ali, mostra lá, velho Gustavinho, lá Aquele menino lá, vai fazer 17 anos Através do nosso canal Fui criado com os avós, né, velho Como é que é? Que é a cidade? Dá a ver nessa, velho? Dá a ver nessa Dá a ver nessa Bora, meu filho, pode ir Pode ir Aí, ele começou a assistir os nossos vídeos Os avós dele tem terra aqui, né E Boa Esperança Aí o que que ele fez? Gostou do nosso trabalho E tá mexendo com café Pra fazer 17 anos Olha o mais importante Fui criado com a avó Ficava na rua e mesmo Tinha nada pra fazer E ele se interessou por causa do jeito de a gente falar A humildade, a simplicidade E o melhor de tudo O canal foi feito pra isso aí Isso aí que tá me enchendo de orgulho E pra mim especial Por quê? Vou explicar pra vocês A intenção do canal é trazer o jovem pra roça Resgatar, né Com a nossa cultura De povo que sofreu na roça Porque os seus filhos, seus netos E tão perdendo pra cidade E quando a gente consegue fazer isso Que a gente vai mostrar hoje É um prêmio pra gente É como ganhar uma placa de um tubo de um milhão Não tem prazer maior do que isso É saber que tá dando certo O canal tá progredindo Tá acertando Aquilo que era pra acertar Tá atingindo Aquele público que era pra atingir Isso aí é uma benção de Deus É uma dádiva Deus nos colocou nesse caminho E graças a Deus O que está mais provado E eu tava errado Eu tinha que fazer isso Que eu tô fazendo Um negócio pra fazer comédia, né E ela mexia com o café Mas moral da história Deus coloca você no lugar certo Às vezes você que não quer seguir o caminho de Deus E hoje tá mais provado, né Que um caminhão ali Fechou o vidro aqui É assim mesmo, tá gente A gente tá gravando na estrada Dirigindo Alô, amigo E a gente vai pra lá agora E vamos mostrar O cafezinho dele E contar um pouquinho da história Com ele lá Ele é um pouquinho tímido Faz parte Tá Isso aí Bora pro vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Chega lá Vocês vão Conversar Conhecer mais um pouquinho Da história dele Bora Aí gente, tô aqui Isso aqui é o Sr. José Prazer Prazer meu O Rui tem que comprar Ele tá sentindo uma falta Então a gente tá tentando incentivar Aí a gente conseguiu atingir o jovem Tá aqui, ó E as crianças E pra mim, né Isso pode falar Diz que o menino é trabalhador Comecei a mandar o vidro Ele é trabalhador Trabalhador e esforçado Primeiro tem que ter esforçado É Gostar do que faz Gostar do que faz E achar uma pessoa que dá oportunidade Outra coisa, amigo Se você Como é que você vai querer que o jovem aprende Se você que tem uma terra não dá oportunidade Tem que dar oportunidade Meieiro Né São meieiro Tio, né É Tio e meieiro É assim que funciona É assim que funciona E vai dar certo, entendeu Gustavo, se você precisar Você pode mandar foto, vídeo pra mim Eu vou ajudar você de graça, tá Tudo que você quiser de informação aqui Você pode pedir que eu não vou te cobrar nada Fala, branqueado Eu quero saber A gente recebe um pouquinho pra vir Como não tem como vir de Marilândia aqui Igual vamos dar pra Rio Quartel Mas eu tenho como De fazer pelo zap Fala, branqueado Aconteceu isso na minha lavoura Que produto que eu uso Como é que eu posso Igual você falou aqui, ó Certinho, gente, ó Nada de errado Vai fazer 17 anos Quanto, Gustavo? Em outubro agora Em outubro vai fazer 17 anos Olha aqui Fazer igual Tem quantos anos que você mora na roça? Rapaz, eu morava Minha vida toda Só que eu fui pra Nova Venecia Fui pra rua Quanto tempo tem Nova Venecia? Eu fiquei uns 4 anos lá Pois é Então se você voltar Vai interar 2 anos Que eu tô morando aqui na roça agora Pois é, olha só Certinho, né Certo Tem nada de errado Tudo certinho Através do que? Do nosso canal Segundo ele, tá, gente Ele falou pra mim Não, tá, Sozé Através do nosso canal É porque a gente trabalha com humildade E honestidade E a gente vai mostrar a lavourinha dele E já começou a comprar o nosso produto A pena que você não comprou O que você viu lá no Wagner O adubo O adubo E o Sozé falou uma coisa comigo Antes que eu tava gravando É a verdade Tem muitas pessoas Que vendem o adubo E vendem porcaria Engano, enganou Isso que ele faz Não, isso é covarde, tá A pessoa que faz isso é covarde E eu ponho a cara pra bater Eu entrego o adubo no lugar Então você sabe quem eu sou Sabe o meu telefone Tem no nome da minha conta Vocês tem tudo Porque a gente trabalha com humildade Com honestidade E vem na roça Vem o que que tá acontecendo Com a lavourinha Tem só o agrícola, tá, gente É a empresa pra quem eu trabalho Também com adubo Aqui tem responsabilidade E compromisso com o seu dinheiro Agora eu vou mostrar a lavoura Certinho, Gustavo? Esse pé de café aqui Eu vou te falar pra você Aqui, ó Aqui, ó Aqui é a sua dica Provavelmente aqui é dois anos de coleta Então você não coloca bruto Tá? Essas galhas aí, né? Não precisa de colocar bruto, né, Bem? Não Dois anos de coleta No início, quando eu comecei Já é desse tamanho aqui Do tamanhozinho que eu tava largando protetudo Aquela primeira carreira lá embaixo Eu vi Aqui, ó Aqui, por exemplo, você já Aqui tá mudo, tá? Ó Beleza Então aqui Você pode botar um bruto Aqui já lavou Aqui luta, meu Já Olha lá, mudo Pode tirar Ali você pode botar bruto Já deixou lá Aqui, quando tá aberto Você pode botar bruto Tá? Já tá me deixou aqui É, quando tá deitado Você não gosta de deixar, não Quando eu olhei ali Eu arranque, ó Já vai passar veneno Exatamente Já vai passar veneno Atrapalha E essa regação aqui é É assim Você vai ter que aplicar Os pedidos Uma dousadeira, né? Dousadeira Pois é Pode correr atrás de dinheiro Você vai ter que jogar Matéria orgânica Com adubo de casa É Pra fazer isso Que dá caseta Aqui, ó Caceta aqui, ó E não deixe de pôr a visada Não Com semana que vem Com fé em Deus Não faz isso agora Deixa essa flor abrir Porque nós não podemos Matar a abelha, tá? Eu sou bravo Fico até irritado Que as pessoas Que o café tá florado Pra passar produto Pra matar a abelha Ele tá pensando No bolso dele Mas não tá pensando Amanhã, não Ele não tá pensando Nem no senhor Né? Porque a gente tem que Pensar no futuro Não tem 0,2 Esse cigarro aqui Tá como é Tá como é Tá como é Isso aí Já era É aqui Para outro também Eu quero saber O que tá amassando Esse cigarro Você pode ver Essa lavoura aqui tem que ver Essa lavoura aqui tem quantos anos São José? Apelado que eu prendei Isso aqui em 2012 Temos 12 anos Então 12 anos O que acontece, ó O 0,2 não faz isso mesmo Pode esperar O 0,2 é desse jeito Acredito Ó, isso aqui Os osadil Vocês estão durando vaga? Você consegue ver O pé de laranja do cara Tá botando até florzinha Porque eu passou os osadil Limpo isso aqui tudo Botando folha nova Florzinha Cara, os produtos certinhos Nós temos um produto Que elimina esse trem preto aqui Gente, ó O Gustavo comprou Não, o Gustavo tá com ele Quem aí? Gustavo tem É, o Gustavo vai pro velho Exatamente Já passei os osadil Você não sabe se é bom? Porque no caso da usadeira Eu passei só o prical O resto é tudo na bomba Ele não roubou 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 Já tô aqui? Vai Depende O tamanho que legal Que não tá flor Esse marion aqui 0,2 Vai ficar de falta de água Tá? Era falta de água E o frio que nós passamos De noite E o sol de dia Então é normal O seu avô não tá sofrendo E o que eu tô vendo É na ficha Aqui, ó E o peso aqui Pra terra tá molhada Aqui, ó Choveu, né? Choveu Choveu Agora, se você tivesse falado E eu também Lá no depósito Nós não temos Vai só chegar semana que vem O adulto Pra você colocar no tronco dela Você ia ver Como é que você tá louco Segurar a carga Né, do café É adulto de carga Vou explicar por causa de quê? O prical já fez efeito Aqui, ó Tá vendo? Olha as folhinhas novas, ó O prical já corrigiu o solo Aqui já Já corrigiu, ó Agora, se você jogar A matéria orgânica O MPK O que que acontece? Você vai... Eu vou explicar pra você A planta, ela vai jovalescer Ela vai crescer Você vai passar o potenfo agora É Vai estimular tudo Isso aqui vai ficar nessa altura Vai ficar isso aqui Tudo cheio de fluxo Então vai ser Tudo colheita de café Em nome do seu Jesus Pro ano que vem E a gente... Você quer mostrar a lavoura Que tá sem podar? Ou não? Vou mostrar Só pra você ter ideia Se o menino aprendeu Ou não aprendeu Claro que tem um profissional Do lado ali também, né? Que acredite, cara A juventude A gente tem que torcer por vocês Juventude Menores que estão indo embora Da manhã Deus tá levando nós E se Deus quiser Você vai assumir nosso legado É assim que eu quero ver mesmo Pra vão falar Se tá bom Vai ser fácil Eu mostro o senhor Falar que tá bonito Ele fez certinho Mas vou mostrar então O jeito que ele não fez ainda Pra o pessoal de casa Entender que ele fez certo Bora Vou lá mostrar de lá bem Se quiser desligar a gravação Pode ligar Vou mostrar a audiência aí Gravei É aqui É, moço Eu quero nem ver Qualquer um Tô Olha aqui Olha aí, gente Olha como é que tava Desse jeito Olha como é que o menino Tá deixando aí, ó Olha A pessoa pra cima Não, ele só mostrou a lavoura Foi outro que fez E foi o menino Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui Olha de sacanagem O feio não tava bonito não Desculpa, hein Aqui ele vai fazer ainda Ele vai fazer ainda Só pra vocês terem ideia Ele fez do lado de lá, ó Olha como é que ficou Neleno Agora olha aqui Como é que tava Ele tá cabando ainda Do lado de lá Ele tá cabando do lado É, aqui também fazer ainda Gustavo, deixa eu falar pra você Quando essa flor abrir Fica dois dias sem derrubar, tá? Não passa a flor Não pode não Eu testei, mas não dá certo Não, não pode Se você for debaixo Você vai derrubar a flor Nem brota É hora que você arranca o broto Se balançar a água Quando a florada abrir Você não deve entrar Por quê? Porque você tem que deixar a beira Trabalhar e fazer a polarização do café A partir do momento Que você cortou Você derrubou Aquele pólo dela Pra fazer a polarização Vai cair no chão Então tem que deixar Agora que tá ventando, ó Ó Você vai ver, ó A polarização aqui vai ser fecundada Mas é o filé do Brasil Não pode mexer agora, não? Agora pode Mas quando a flor estiver aberta, não Porque além de cair o pólo vai derrubando Tem um pólo, né? Que faz o cruzamento da fruta pra outra Então não pode E aqui era assim Mais ou menos 4.500 pães do carro É, daí tem na base 4.500 E esse pão é o plano de história Essa gente Vamos botar com 1.500 pães Então, você sabe Nessa planta aí, ó Muitas pessoas falam Pra não replantar Porque eu não sei Quais anos que eu vou pulei Tem 12 anos, né? Mas normalmente não gado Se você for plantar um pé de empim Por que que eu vou te falar? É isso que nós estamos planejando Ó, foi plantado em metro e meio de pé a pé Tá vendo? Aí, ó Métro e vinte e um metro e meio Foi eu Então aqui Você pode plantar um pé de empim Que não vai atrapalhar nada Não Né, Sussan? É Planta um empim Que vai ter Você não está perdendo terra Ele até já falou nisso Isso vai estar certo Por causa de quê? A mandioca não vai chegar lá Naquele pé Se a mandioca chegar lá Vai dar mil quilos Um pé de mandioca É Aí você vai ter um empim Vai tratar uma galinha Um porco Para a gente comer Vai vender se quiser Vender se quiser Só que o pessoal acha Que o negócio aqui da roça Tem que plantar Para dar de graça para ele De graça Deus é que manda Vem a frente Aí, ó Isso aqui A gente tira Isso aqui é normal As pessoas falam Isso aqui é broca de ramo Não tem nada a ver não Isso aqui A vareta tem a ver Da útil dela E tem que ir embora Você pode cortar isso aqui E botar a dor de baixo Isso aqui é todo o canzinho Tudo o canzinho É Isso aqui é branco Isso aqui é preto Não é uma lagarta brava Que está comendo açoita Não, você não sabe uma coisa Grilo, é gaforoso Não, mas isso é grilo E não fazer a priorização O Micromais Eu falava para o senhor O Micromais Ele tem um enxofre Nele E tem os outros produtos Que vai junto E no ousadinho Vai limpar Essa lagarta Vai tudo para Vai matar tudo Vai limpar Vai ficar tudo limpinho E vai acabar com o bicho-meneiro Você é menino? Não Eu sou Eu sou Eu tenho errado Que eu mataram esse nome aqui Olha É o bicho-meneiro Eu não tenho nada a ver com isso Nós meninos Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com esse excesso Nada a ver com isso A folha que tampa os grãozinhos de café A folha é para isso Entendeu? E o que acontece? Está descoberta Mas isso aí Olha lá Esse pé aqui E é nos pés mais bonitos de pin Imagina Já vão ver ele aqui Branquinho de cor Você está doido Abriu o fluxo em gel E abre de novo É porque é sinal Que o pé de café é para você O menino novo Onde dá café É a pessoa que vai ele É E agradeço mais uma vez Porque é difícil É difícil uma pessoa Querem dar oportunidade Hoje em dia Vem vocês que é um cara Que já trabalhou em 5 outras fazendas Não é o menino novo Você vai fazer 17 anos Você está certo Já você está fazendo Ele você está criando ele da rua Ah, é que possibilidade, né? Oh, e nele que chegou aí Para dar uma verneza É O pé Esse é o lado bom da vida A gente ajudar E às vezes na terra Acontece Já vai acontecer aqui Gente, ó Esse aqui se chama Cisílio de terra fraca Olha o outro O pé que está bem doente No osso Entendeu? Vou olhar ele Depois de ter O pé fraco é aqui Aqui É Toma, você tem que pôr o outro Pé de frito Para não perder É que aí tem um saco de frito, né? É Não, não, não É o ovo Não, não É o ovo É o ovo de iambu Ela chocou ele Tio o ciote Deu para dizer que tirou, né? A gente nem sabe, né? Mas parece que foi tirado Parece Foi tirado Aí, gente Olha aqui de furgão, ó Isso aqui vai fazer A pronunciação Só para você ter ideia O aplicar já começou A fazer efeito já, ó Olha aqui a pontinha Vou mostrar aqui, ó Ele jogou só do lado de lá Quando ele aplicar tudinho aqui O pôter fól O ousadil Como é que é? O micromás Micromás e o pôter fól Viu? O chumas está branco Aí você não vai ver Nenhum bichinho desse aqui mais, Gustavo Acabou Você pode tirar Quando pulverizar É Estou no caso aqui Com esses brotos Eu já posso pulverizar já, né? Pode, no jeito Aproveita o trator, uai Aproveita o trator, uai Você vai bater lá de lá A barra lá de cá De vez só De vez só Quando eu arrancar o broto O lado não volta para a terra Não, meu amigo Não tem nada a ver, não Você pode passar Folhear Para limpar o exceto Não adianta nada Se você não passar para matar lá Tem que matar esse tudo Tem que matar Porque os ovos estão lá na terra Aí depois você vai aplicar no tronco Na dosadeira O micromais Também com o ousadil Para matar os ovos O potefol é só no folhear O potefol é só no folhear O potefol não se aplica no tronco não Só em cima Aplica os três Folhear No solo Você tira o potefol E deixa o micromais E o Com o ousadil Aí você pode aplicar ele junto Com a matéria orgânica E com o MPK Tudo junto E pode bater o prical aqui Para você corrigir o solo logo Deve Deve E a terra aqui não é ruim não A terra é boa A terra é só no meu joguinho A terra aqui é até agosto Papai, vocês não gostam de fazer tudo é certo O meu gosto de fazer é só roçar o mato E tirar o peito de café E fazer matéria orgânica Pode, pode Tem que ser de muitas vezes Porque quando você faz plantar planta Vem aqui Você está trabalhando E você vai fazer raiz Se você faz isso Você está ajudando a planta A se desenvolver Eu gosto de queimar com o capim Antigamente A gente que se eu já lembra A gente que derrubava a mata A gente tem que falar a verdade Aí Queimava Plantava a mudinha de café Pegava Quando nascia o mato A gente pegava o mato E botava tudo Nos pés de café Sabe para quê? Quando choveu Se virou humildade No pé de Fazia com as covonas de enxadão Que era uma burrice De 40 por 40 Dessa A gente plantava a mudinha de café Você lembra? E pegava as cascas E botava por cima Fazia sombra Aí chovia Porque aquele tempo Vira obra Como chovia Enchia de água E matava a muda Será que a gente fazia? A gente na lavoura do vizinho Arrancava aquela muda A mudinha que você falou lá Mudinha lavada Lavada E plantava ali Aquelas mudas Aquelas mudas A gente já replantava Não existia cloro A gente fazia a sua lavoura Comprar o café dos outros Eu pedi Eu ganhei Fazer as mudinhas Despoupar Fazer as mudinhas Hoje não Hoje está tecnologia Graças a Deus Vem para nos ajudar Então a gente está Muito mais adiantado Do que Do passado Só que tem muitas coisas Que a gente tem que olhar o passado Tem que olhar Hoje a diferença é que hoje Tem que olhar o passado Porque nós no passado Destruímos as matas Gente, olha aqui para baixo É totalmente diferente Está vendo? Só tem que ver Que você falou mesmo Gustavo Aqui você pode plantar Tudo em fim Gustavo Só plantar Não pede tempo não Já pede o que? Você está jovem Você está no futuro E no futuro Essa parte aqui é mais fraca Se vocês for arrancar Você arranca essa parte aqui Entendeu? Intutiva Ah, sei No caso deixa só um Onde está melhor Deixa quieto Por exemplo Se vocês quisessem Dali para cima Aqui para cima Aqui olha Aqui vai caber mil mudas Vem plantadinho Mil mudas Você arrancava aqui Se você tivesse condições Arrancava E plantava Todos os colones novos Entendeu? Os colones de Rondônia O A1 Plantava o R8 Plantava ele aqui Aí você Nesse pedaço aqui E ir para lá Isso a gente tem ideia sim Mas falando Financeiramente Entendeu? Porque não dá para arrancar O moito dela O café desse não dá para arrancar não 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 pode arrancar Por que eu faço Eu estava fazendo esse café Estava fraco o café Mas eu vi que tinha roupa Tinha tudo Eu falei não O Moza estava falando De arrancar Eu falei não Eu vou tentar pegar esse caminho Eu não sei mexer o café não Mas eu vou poder fazer Ele é evangélico? É Ô Glória O que você vai falar Em Mose Você fez o que é? Assembleia A igreja está ali Daqui dá para ver o peço dela Aquela construção Que tem ali A igreja A igreja ali É Ô Glória Primeiro é isso aí É importante Se você fere em Deus Segue a igreja Sem igreja Não podemos chutar não Então gente A gente vai parar o vídeo Por aqui Para não ficar muito grande A gente tem que andar Para caramba Isso aqui é o Gustavo Chega de Gustavo Menina Já contei a história dele Para vocês É assim que a gente Queria que acontecesse Com milhares de pessoas E tem fé em Deus Que está acontecendo Tá acontecendo Deus trabalhando Incentivo É A gente está aqui Só para fazer O que Deus mandou E Deus está provando Para a gente Que a gente estava errado A gente tem que seguir O caminho que Ele manda Você nunca pode Seguir o caminho Que você quer Você pede orientação A Deus Que Deus vai te orientar De uma forma Alguém vai chegar Pede você Vai te falar Vai te entregar Que entregaram para mim Uma mensagem Você vai fazer Isso, isso e isso Porque eu estou mandando Não adianta você correr não Eu corri Foi para lá Foi para cá Esse era o caminho O caminho que Deus mandou fazer Está aqui a prova viva Que a gente Através do canal Que Deus mandou A gente trabalhar desse jeito Deu certo Porque nós estamos no caminho certo Se nós estamos no caminho certo Parar Não é opção não Continuar É uma obrigação Beleza? Fiquem todos com Deus Com a paz do Senhor Jesus Obrigado Gustavo De nada Obrigado mais uma vez A sua avó Manda um abraço para ela Daquela senhorinha Como é o nome dela? Maria Maria Dom Maria Ela é em Alveneste Se quiser mandar um abraço Para a sua família A todos Você está com vergonha Tímida Na igreja tem certeza Que não é Pela voz dele E acha que ele canta Até no coral Não, cantar não é comigo não Mas Deus trabalhou Quer mandar um abraço Para alguém? Vou mandar um abraço Para minha avó Meu avô Depois vou mandar eles assisti Ele está aprendendo Mexendo televisão Mas vou mandar Abraço Abraço Minha avó Maria Meu avô José Meu avô Codê Minha avó Marlene Um abraço para todo mundo Contra a minha família Vou estar incentivando Quem sabe não entra na cabeça De eles poderes Comprar os produtos também E você aprender E pode comprar gente Pode comprar que é verdade O negócio é sério E o senhor Zé ali O senhor Zé não está aqui? Um abraço Fica aí também Fica todos com Deus Com a paz do Senhor Jesus Lembrando sempre Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada Fui Fica todos com Deus 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 Obrigado.